Amigas, na dica de hoje eu vou vir aqui como você colorir uma pasta americana, porque muitas amigas mandou mensagem no direct pra mim perguntando, ó Michele, a pasta americana colorida é um pouquinho mais caro e às vezes eu vou colorir a pasta e eu perdo o ponto, aí eu vim aqui dar dica pra vocês hoje, essa pasta americana minha aqui eu vou falar a marca pra vocês, ela é dark color e ela é sabor de chocolate branco, agora elas estão vindo com sabor, viu migas? Tem de tutti-frutti pra não enjoar o cliente, se você for personalizar um doce, você pode tá personalizando com essa pasta, ela tem um sabor maravilhoso de chocolate branco, ó, tá? E dark color tem sabor de uva, tem sabor de chocolate branco, eu já vi o de tutti-frutti maravilhoso, eu super indico de chocolate branco, que é bem o de baunilha também, é bem suave, tá amigas? Então hoje aqui o meu intuito é ensinar vocês a colorir a pasta, porque a pasta americana branca, ela é mais barata, e a pasta de cor, ele é um pouquinho mais caro, e se você for personalizar doce, compensa você comprar ela branca, que você paga mais barato, tá? Na pasta americana branca, essa é com sabor de chocolate branco dark color, vou deixar a marca pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? Ela é bem fácil de lidar com ela, é uma pasta muito boa, vou tirar pedacinho por pedacinho, e eu vou aqui ensinar hoje vocês a colorir, é bem fácil de trabalhar com ela, ela é bem maleável dessa marca, tá amigas? Lembrando que a pasta branca, ela é bem mais em conta, e essa tem sabor de chocolate branco, dark color, eles estão trabalhando com sabor, porque muitos clientes demoram a adaptar a comer doce fino, porque não gostam do sabor das pastas, preferem até as pastas de leite, então a color, pensando nos clientes, ela começou a fazer pasta americana saborizada, essa é saborizada com chocolate branco, a de tutti e frutti é maravilhosa, tá? Amigas, aqui eu tenho um corante em gel pink da Arcolor, tá? Essa é a marca, mas você pode usar a marca da tua preferência. Como que eu vou colorir minha pasta, Michele? Amigas, até chegar no seu tom desejado, eu nunca coloco quatro, cinco gotinhas de corante tudo de uma vez, nunca. Tava abrindo errado aqui, migas, agora eu abri certinho aqui em cima, tá? Você nunca coloca quatro, cinco gotas de uma vez, porque você não vai saber o tom desejado que você vai querer. Você coloca uma gota do seu corante, você coloca uma gotinha só do seu corante, e aqui eu vou misturar, você vai aconhando os dedos assim, ó, a sua pasta, até eu ver o tom que ficou. Aí depois que eu misturar ela bem, que eu vou colocar mais se tiver necessidade. Muitas amigas mandou pra mim falando que vai fazer um doce e tá dando diferença na cor, por quê, migas? Você coloca quatro, cinco gotas de uma vez, e não deu aquele tom que você queria. Entendeu, migas? Pra você ter um resultado melhor na sua cor, põe uma gota, aí você vai trabalhar com ela até você misturar ela completamente. Lembrando, migas, também uma dica pra vocês aqui da Michele, do canal Filadélfia Doce Salgado, que a pasta, depois dela descansada cinco a dez minutos, a cor fica mais forte. Então, não tem necessidade de você pôr quatro, cinco gotinhas já no começo. Não tem necessidade, viu, migas? Amigas, ó, eu consegui um tom rosa bebê, e a minha tinta, a cor dela é pink. Então, eu tô vendo que eu posso colocar mais. Por isso que é bom colocar de pouquinho em pouquinho, porque você chega no tom que você quiser. Eu vou colocar mais uma gota bem, bem generosa, porque eu ainda não cheguei no tom que eu queria. Então, eu tenho, a minha massa, ela tá pedindo mais, ela tá pedindo mais corante. Você tá entendendo, minhas amigas queridas? A sua massa, se ela tiver pedindo mais corante, aí você pode colocar mais uma gota, mas não assim, no começo, você vir na sua massa, você colocar trinta, perdão, cinco, seis gotas aí, e você depois não ter o tom desejado, que você tá desejando, migas. É melhor você colocar uma gota igual eu coloquei, eu cheguei num tom rosa bebê, mas eu quero chegar num tom puxado pro pink. Então, a, 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 o que que eu vou fazer? Eu vou, eu vou colocar mais corante, mas também não muito, e vou misturando a minha massa. É que eu tô trabalhando com luva, viu, migas? Geralmente, a luva fica colando um pouquinho, mas se você vai fazer pra cliente, geralmente o certo é você usar a sua luva. Com costume, você também pode colocar também, de vez em quando, um pouquinho de açúcar impalpável na luva, pra você ter estabilidade. Eu sempre tenho a minha estabilidade apertando na palma da minha mão. Ela mistura rapidinho, viu, minhas lindas? Pronto, minhas amigas, olha, esse é o tom que eu queria, que chegasse a minha massa no pink. Eu vou fazendo assim, com a palma da mão, ó. Você volta, tem gente que trabalha com a ponta do dedo. Eu gosto de pegar essa parte, põe aqui, porque eu misturo bem, ó. Eu tenho ela totalmente maleável pra mim trabalhar depois, e totalmente misturada a cor que eu desejava. Essa é a cor que eu desejava, que eu usei, foi dark color, pink, tá, amigas? Que vocês viram que vocês não têm segredo, vocês vão colocando aos poucos. Eu vou ensinar mais uma aqui pro nosso vídeo não ficar muito longo, tá, minhas lindas? E eu vou ensinar na cor amarela. Esse é o da Mago, corante soft gel concentrado, da Mago, amarelo. Então, não importa a marca, viu, lindas? Ó, vou colocar uma gotinha, tá? E eu não vou colocar mais que uma, até eu saber, igual eu ensinei vocês, o tom desejado. E aqui, eu vou misturando ela com a palma da minha mão, tá, amigas? Não tem segredo, quem mandou mensagem pra mim disse que põe muito, põe muito corante, ou fica mais, ou fica menos. Então, você vai, coloca uma gota, mexe, vê como ficou, porque, igual eu falei, depois que essa massa descansar, ela vai pegar uma cor pra você personalizar seus doces finos, viu, amigas? E eu indico essa massa da Air Color, branca, porque tá tendo sabor de tutti-frutti, chocolate branco, elas são pasta americana saborizada, tá, amigas? Vou deixar a marca que eu usei aqui na descrição do vídeo pra vocês. Vocês viram que eu coloquei uma só gota, mas bem generosa, né? Se eu não chegar o tom do amarelo que eu quero, ó, esse é um amarelo que a gente faz tanto minions, ó, mas eu vou dar mais uma gotinha bem miudinha, porque eu quero que ele fica mais aquele amarelo cheguei, cheguei chegando, tá? Então, é você que vai dar cor pra sua, pra sua massa, tá? Pra sua pasta americana, sabendo que a pasta americana, nas lojas, as de cor, ela é mais cara, e o nosso corante, ele é baratinho, a gente, ele rende, você usa aí o corante no bolo, não gasta tanto, duas gotinhas de corante, você consegue dar cor pra sua pasta, tá, minhas migas lindas? Ó, se você põe aqui, no meio da sua mão, você vem com a palma da mão apertando, você vem com essa parte de cima, você vira, vem com a palma da mão apertando, você vai ter uma massa bem, bem assim, ó, bem maleável, ó, tá vendo? E sem nenhum tipo de pigmentação, uma mais do que o outro, bem maleável, viu, migas? Eu costumo misturar assim, com a massa maravilhosa, de trabalhar com doce fino, tá? Depois eu vou dar dica agora aqui, que eu terminar pra vocês, minhas lindas, como que você amarzena a sua massa, tá? A sua pasta americana, depois de pigmentada, pra ela não ressecar, não endurecer, tá? Ó, miga, sem subir a maciez, ela fica bem maleável, não fica um tom maior que o outro, aí eu venho ajeitando ela aqui, pra me bolear ela, ela já tá na minha cor desejada, ó, e eu cheguei no tom que eu queria, pra mim, fazer minha personalização em doce fino. E aqui por diante, eu vou fazer esse rosa pro vídeo não ficar longo, e mostro pra mostrar tudo pra vocês, tudo junto. Bom, minhas amigas, esse foi as pastas americanas que eu colori pra vocês, esse foi na amarelo, o corante que eu usei foi da Mago, amarelo soft gel, esse foi no pink, o corante que eu usei foi Dark Color Pink, chegou nesse tom nossa pasta americana, e esse que eu usei aqui no finalzinho, que eu não mostrei pro nosso vídeo não ficar muito longo, naquele mesmo tom, o rosa bebê, Dark Color também. E eu usei a pasta americana Dark Color, saborizada, com sabor chocolate branco, foi a que eu usei, só que se você também não tiver outra marca, sem sabor, eu usei você a colorir. Você não vai ter mais dificuldade em reclamar que você tá comprando as pastas mais caras, já na cor. Você mesmo vai tingir as suas pastas americanas, seguindo as regrinhas que eu passei pra vocês, colocando de uma gotinha, você chega no seu tom ideal, tá, minhas lindas? Parabéns pra vocês que estão aí, trabalham com pasta americana e vão personalizar seus doces. Deixando essa dica incrível aqui também, sabe esses rolinhos de saquim? Você compra em mercado, ó, eles destaca fácil, ó, e você vai guardar a sua pasta aqui dentro, pra ela ter mais estabilidade e aguentar mais dia armazenada e não endurecer, tá, amigas? Você pode fazer aí um dia antes da sua festa, dois dias de você personalizar os doces, todas as cores que você vai precisar, coloca no saquinho, fecha a boca do saquinho bem fechadinho, pra não entrar ar e não endurecer sua pasta, e ela continuar bem maleável, igual ela se encontra, pra você trabalhar com teus doces, tá, amiga? Eu vou ficando por aqui, beijinhos, minhas lindas!